Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os melhores personagens para investir com até 20 livros azuis Lembrando que essa aqui é uma série que eu vou fazer de 3 livros, já tem no canal os melhores investimentos de 2 a 11 livros Ou nem, porque 2 livros? Pra ativar o oitavo sentido completo, tá galera? Então tem personagem que dá pra jogar tudo 1, mas você vai gastar 2 livros nele pra, ou 2, é psiqui o melhor dizendo Pra ativar o oitavo sentido, então todos os personagens que estão na lista anterior Eu não vou citar novamente, porque se eles já são jogáveis com até 11 livros, até 20 melhora ainda mais, beleza? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cards pra vocês verem também depois que... Ah, tá faltando alguém ali, né? Pode estar na outra lista, né? Igual vai ser um Ayaq, uma Comandante Pandora, né? Que são personagens que estão na lista dos 15 que valem a pena até 11 livros, dá pra jogar bem Agora são personagens que tem que ocupar aí bem 2 ou 3 skills aqui Que muitos dos outros personagens, dá pra jogar com 1 upskill ou dá pra jogar com vários skills nível 3 Aqui não, aqui a gente vai ter que ocupar 2 a 3 habilidades pra eles serem jogáveis E nessa somatória toda, quem chegar até o 20 e seja interessante pra brincar no meta, vai entrar, beleza? Vamos... não vou falar do pior, melhor Porque nessa lista vai ter 9 mais 2 missões honrosas, né? Eu vou falar do crescente, do menor para o maior, fechou? Estou começando aqui pelo primeiro Show MM, o Show MM, ele já começa a rodar bem a partir de 16 livros Mas você pode ir melhorando depois o pano aqui, essa habilidade, tá certo? Porque 1, 4, 5, 1, né? Que é essa habilidade Ele vai ter aí, então, o duplo turno com mais 1 de custo de... Sem custo de energia, né? Melhor dizendo Para o aliado na sua segunda ação E aqui ele vai ter, assim, o máximo de ativações de cura e de shield Lembrando, de preferência, todos despertados Eu já estou aqui, é... utilizando a estratégia de despertado, quem tem CR, tá? Dá pra... aí você já começa a jogar com o chum Aqui ele reativa a cura quando alguém falece É ideal 1, 4, 5, 4, tá, galera? Então toda vez que alguém falecer Ele vai ter 50% de chance para reativar a cura Então dá pra você estender aí até o nível 3 Ele vai ter 80%, totalizando 19 livros Mas a meta mesmo é 1, 4, 5, 4 Que vai dar 22 livros Mas o chum já dá pra jogar com 16 livros, beleza? Já dá pra fazer todos os combos meta dele Ele já fica com a sua ativação de cura e shield de boas Ele só não vai dar aí a reativação durante aquela rodada Caso alguém faleça, beleza? Então, personagem aí muito interessante E hoje um dos melhores no meta O segundo aqui, que dá pra jogar já com 16 livros Mas também rola com ele com 20 livros E... tá ligado, a galera que acompanha as lives Tá ligado aí, já saiu um vídeo dele Afrodite, hoje tá sim, OP demais no meta, tá? Se você tem o Saksapuro e tem Sasha e tem Artemis Tem que investir no Afrodite Afrodite também, ele tem vários up skills Tá na pool, né? O XMM também tá lá na toca limitada Então dá pra você investir gemas Ao invés de livros azuis Personagens que dá pra investir gemas Ou volume de habilidade, né? Lá no Mercado Arena de Honra São as melhores opções pra você economizar livros azuis, tá? Afrodite 1, 1 4, 5 Ele já fica bem danudo, tá? E depois, 1, 1, 5, 5 20 livros Ele já fica legal Vai tacar muita rosa na cara do cara Vai aumentar bastante o dano dele aqui, tá? Isso seria isso Dá pra rodar com até menos Com 11 livros Com... Que é 1, 2, 5 1, 1, 3, 5 Dá, mas se você quer um Afrodite Que causa dano Você vai ver que quando chegar no nível 4 Chegar no nível 5 O dano dele vai ser surpreendente Essa skill 1 e 2 dele não causa dano É muito baixo A diferença do dano dele De 40% pra 60% é baixíssimo De 15% pra 45% ainda é baixíssimo E nem aumenta o acento de status no up level Então, Afrodite, você não precisa upar todas as habilidades dele Ele já vai ficar bem jogável Mesmo com baixo up skill Mas ele fica jogável mais com esses outros personagens Dá uma colada aí nos vídeos recentes do Afrodite no canal, ó Mita demais, tá? As únicas lutas que eu ganho na roda da 1 É com Afrodite Só fica a deixa aí pra vocês, tá? Continuando Nós vamos para o próximo Que é um personagem que eu gosto também E é o primeiro controle aqui, né? Cadê ele? 16 livrinhos, galera Um, um, cinco, quatro É o nosso camos divino Tá? Cinco aqui Pra ele garantir que ele sempre vai ficar No skiff Na roda da 1 Na roda da 2 Armazenando dano Então, ele não vai dar aquela flopada De, às vezes, não ativar o skiff E prejudicar a sua vitória Ele também, nível 4 aqui Pra ele ativar, né? Até duas vezes A geada, né? Nos inimigos Pra eles perderem Lembrando que no nível 4 Às vezes, ele não aplica sempre nos dois primeiros Às vezes, ele não aplica no terceiro No quarto No quinto Depende aí Eu acho legal Aqui, tá? No nível 4 Que gera essa previsibilidade do inimigo também Mas no nível 5 Você garante E já fica previsível pra você E pro inimigo Tá certo? No nível 4 Fica imprevisível Para os dois Tem uma segunda oferta Aqui pra vocês Que seria 19 livros Seu Upa aqui Para o nível 3 Então, seu pano aqui A skill 1 E a skill 2 Ele vai aumentar a quantidade De acerto de status Mas, como vocês podem ver É pouca coisa Que ele vai aumentar Mas, obviamente Quanto mais acerto de status Ele tiver Melhor Ele vai ser pra congelar Mas, ele também Influencia pela quantidade De selos De congelamento Que o inimigo tem Selo de gelo, né? Que o Camus clássico Aplica nos inimigos E... Seria isso Mas, 1, 1, 5, 4 Você já roda ele bem 1, 3, 5, 4 Ele já vai congelar Igual vocês vão Vem aí No meus vídeos de PVP Do Camus do canal Que é uma diferença De 10% Fechou? Também tem vários vídeos Tem todos aqui Tem vários vídeos do canal Então, se vocês tem curiosidade Só dá uma pesquisada Nem play Shun Nem play Afrodite Nem play Camus Divino E por aí vai Tá? O próximo aqui Eu fiquei na dúvida Se eu colocaria ele Ou não Mas resolvi Ele tá na pool Você pode investir ele aí Aos poucos Ele é legal Com o Shun MM Que é um ótimo personagem Estar ali no top Dessa lista É o Borboletão Borboletão Ele já começa a rodar Com 18 livros Então, uma build de CR dele 3, 4, 4, 3 Já dá pra começar A usar ele 3 aqui Pra ele ativar Todas as skills Aqui nível 4 Pra ele conseguir Causar dano Dá até pra usar Nível 3 aqui Mais 4 Só porque É muito importante Que ele tenha dano Aqui, tá? Mas aqui já Já nível 3 Pra nível 4 Dá quase a mesma coisa Se não me engano A antiga build Era 3, 3, 4, 1 Dá pra usar até nível 3 Aqui pra economizar livro Aqui é obrigatório Ter nível 4 Pra ele ter a evolução Mais rápido, né? Da psicocinese Então ele já ganha O limite Nível 20 Essas skills Aqui também É importante Porque É a skill despertada dele Tá certo? Talvez você poderia deixar 3, 3, 4, 4, tá? Eu acho que poderia Ficar mais interessante Também Eu não consegui testar Porque o meu já tá, né? Com o zap skill top aqui Mas Eu acho que Eu testei ele Já com CR Já com o zap skill Já tava da hora Então Não teve Como testar ele sem o CR Mas eu acho que ele com CR Aqui poderia ser 3, 3, 4, 4, tá? Uma build mínima aí pra ele Por quê? Ele vai aumentar Muitos efeitos dele aqui, né? De causar dano extra Ter aqui o acúmulo de resistência A dano Causar o dano extra Quando as borboletinhas Ficam lá nos inimigos E também Pra quem não sabe Toda vez que ele usa um ataque Ele aumenta o ataque da skill 2 Então Isso aqui também influencia Por isso que tem muitos borboletões Que começam a bater 80 mil E no final da luta Tá batendo 200 mil Com custo zero Ainda dá dois ataques Por exemplo Dá três ataques Quando ele dá o ataque extra Lá Das borboletas Extra, né? Que acerta três alvos Então Eu acho que ficaria melhor 3, 3, 4, 4 Pra você fazer essa build Serão Exatamente 18 livrinhos Você já tem um borboletão Legal aí Pra jogar Principalmente Contra comps De controle Que precisa de acerto De status Tá certo? Então Pulando aqui Vamos pra um Que vai ficar mais barato Ou mais caro Do que o borboletão Desta vez É o Doku divino Porque ele tem Dois up skills Mas antes que a gente Continua aqui Falando do doco divino Pô galera Não esqueça de deixar Clamar com o seu like Se inscrever aí no canal Beleza? E compartilhar Esse vídeo também Pra alguém aí Se nós discutirmos Sobre up skills Será que vai ficar Faltando algum personagem Nessa lista? Então bora lá O doco divino Ele tem a build De buffer Mais gerador de energia Que é 1, 1, 5, 4 Pra ele dar O seu buffer máximo Pra ele destruir Seus inimigos Com buffer No aliado Gerador de energia Passivamente né Ele consegue gerar Dois de energia Aqui no level 4 Então Seria isso daí Do nosso amigo doco Por isso que aqui É no mínimo nível 4 E a outra build É 1, 3, 5, 4 Por que 1, 3, 5, 4? Por causa da build De sangramento Pra ele ativar A build de sangramento Ele tem que dar Ativar as duas primeiras armas A do nível 2 E a do nível 3 Quer dizer As duas primeiras não A segunda e a terceira arma Então por isso que ele tem Ele tem que estar aqui Nível 3 E ele tem que dar O ataque básico Em alguém que não tem Sangrado Não esteja sangrando E dar o ataque básico Em alguém que está Sangrando Fez essas duas ações Que normalmente Pra quem não manja É o doco atacando duas vezes O mesmo aliado O mesmo inimigo Ativou o sangramento E atacou quem está sangrando Por exemplo Ele vai ativar Essas duas armas né E aí Ele vai dar o ataque em área Causando o sangramento em área E estourando o sangramento Que estiver ativo Em todos os inimigos E aí Inicia aquele caos Que é a build de sangramento Muito bom Pra jogar Pra quem tem albáfrica Muito bom Pra quem quer usar Só o Shun MM Dando duplo turno pra ele Por exemplo Também já dá Pra rodar bem E com o Shura Sapura Então se você tem Esses três personagens Já dá pra você usar A build de sangramento Do doco E aí Cara É Ser feliz Porque o doco É muito apeste Só vai gastar Três livros a mais Pra ativar o doco Ao querer o doco Só pra sangramento Um, três Um, quatro Por exemplo Tem que ser gerador de energia O doco A alma dele é gerador de energia Mas o buffer aqui Vai fazer falta Do que o buffer É muito apê Então Doco legal é Um, três, cinco, quatro Tá certo galera Continuando Continuando Vamos aqui para os próximos Os próximos já chegamos Aí nos dezenove Livros Que são personagens Que vão upar Normalmente Três up skills Aqui A dois O próximo Aqui na minha lista Vai ser falando Do nosso parceiro Do doco O Albafica O Albafica Ele também já roda Muito bem Deixa eu só confirmar Aqui Aqui tem que ter 100% Isso Três, quatro, cinco, um Então O Albafica Ele já consegue Aqui Aplicar Os acumulantes 100% No No level três Tá Aqui Ele já aplica O Sangramento Também com 100% No nível quatro Tirar cinco veneno Para transformar Em sangramento Antes Ele não garante Que ele vai transformar Veneno Em sangramento Tá certo O lance aqui Do nível cinco Seria legal Porque na hora Que ele converte Cinco veneno Para Cinco sangramento Ele aplica um veneno No nível cinco Ele já aplica Já dois veneno Acelerando mais Mas já dá Para jogar Com ele Com nível quatro Tá E aqui nível cinco Para ele Já deixando Já pregir Um acúmulo de veneno No início da luta Também Tá Então já agiliza Bastante aí O nerf Do dano Dos inimigos Por exemplo Então Seria isso O Albafica O meu aqui Tá nível três E ó Quase Nunca Quase nunca Não é Não faz muita falta A maioria Muitas vezes Que ele utiliza Isso daqui Eu não elimino Ninguém As vezes não causa Dano em ninguém Ele tem que critar E a gente não quer Botar crítico No Albafica Para ele causar Um dano legal Então essa skill aqui Não está fazendo Muita falta mesmo Nível três Eu deixei nível três Por causa da restituição Na época Porque foi um personagem Porque foi um personagem Que desde o servidor De teste Eu hypei muito E uso muito Inclusive O próximo aqui Da lista Vai ser O nosso Não Pulei um aqui Que é dezoito livros Que é o Shura Cadê o Shurinha Divino aqui O Shura Já dá para jogar 4-4-4-1 Tá galera Como vocês podem ver Para quem já viu Vários vídeos do Shura Aí no canal Né Para quem não sabe O meu Shura Não é OP Como a maioria Da galera Que você enfrenta Porque menos que isso A galera não joga E poucos ousaram Usar o Shura Com essa Esse up skill aqui Porque o Shura É um personagem Que estava muito roubado Então muitos quiseram Gastar livro nele E realmente vale a pena Hoje ele é um dos melhores EPS do game Então Se você acha Que um Shura Com apenas Vai dar Dezoito livros É ruim Vídeo é o que não falta Aí no canal Né O Shura Sempre imitando E esses três aqui Que passaria Dos 21 livros No caso Né Só para vocês verem É pouca coisa Que ele vai ganhar Aí Um pouquinho mais De roubo de dano Né E um pouquinho mais De roubo de velocidade Será 5% Não faz tanta diferença Assim do nível 1 Para o nível 3 O que mais faz diferença Mesmo É o nível 5 Né O nível 5 Cara É muita coisa aqui Que ele vai ter De bônus Adicional Tá Mas Você está pensando Em jogar com Shura Não tem muitos livros Cara Investe no Shura Dá para investir É muito bom Né Eu tenho o meu aqui Não tão OP upado Para mostrar para vocês Que o Shura É um ótimo personagem E não precisa ser Uau Você gastar 2 meses Investindo nele E quem está E quem está No lado dele Também Que é muito OP É o Sekisapuri Dá para rodar Com o Sekisapuri O meu já tem A buildzinha aqui De 19 livros Você não precisa Usar esse ataque básico É uma coisa que Eu talvez Voltaria atrás Tá Porque Ficou faltando Livro para mim Também Por causa do Romeiros Então estou na corda Bamba dos livros Mas você não usa Esse ataque básico Então Você não usa Muitas vezes A skill 2 dele Então você não está Nem aí Para aquele bônus Esse ataque status É 1, 3, 5, 4 3 aqui Para deixar aqui Ele de custo 2 Oportunamente Você pode utilizar sim Então por isso Que é interessante Nível 3 Mas você pode Deixar nível 1 E aí vai economizar 3 livros E ele vai ficar 16 a 19 livros Tá Aqui é obrigatório Tipo nível 5 E aqui Para ele ser DPS Né Um DPS legal Nível 4 Então 1, 3, 5, 4 Você já vai ter Um Sekisapuri Legal Tá Dá para deixar ele Até menos 1, 1, 5, 2 Já dá para você jogar Com ele Ele poderia ter entrado Na build Não como fala No vídeo anterior De até uns Upskill Poderia Mas ele vai ficar Mais ou menos Aí eu era mais Investindo nas outras opções Do que investindo No Sekisapuri Por exemplo Agora Com até 20 livros O Sekisapuri Ele já entra Com uma das melhores opções Até 20 livros Inclusive aqui Tá certo E por fim Temos o Shiryu Que é o primeiro E o único Aqui com 20 livros Tá Então você deixando Um Shiryu 1, 5 1, 5 Despertado Para ele garantir O 100% Do contra-ataque Para ele ficar com Vida infinita Se o ataque O Shiryu O demônio não falece 1, 5, 5 Vai ter o probleminha Que ele não vai ficar Buffando os aliados Bem Vai ter esse probleminha Mas com o CR Quando ele buffa Algum aliado Ele dá o contra-ataque Automaticamente Então meio que Fica quase elas Por elas Tá galera E tem a Saori Que fica tirando Essa bosta Desse buff Também Que eu acho Muito tosco A Saori tirar Enfim Depois você vai upando O ataque básico dele Mas para ele Garantir um buff Permanente No aliado E ser mais efetivo Quando não tem Saori Aí no campo Mas ele já vai ficar Bem da hora Um dos melhores Suportes Danudos Que temos hoje No meta É o Shiryu 1, 5 1, 5 Você já vai ter um Shiryu Bem jogável Também Então Eu vou falar De duas missões honrosas Eu acho que Essas duas missões honrosas Não vale a pena Dar aquela prioridade Nesse Que eu trouxe Aqui para vocês Tá E depois eu vou falar Quais seriam Os top Os mais interessantes Para investir Nesse 11 opções Aqui Então eu só vou falar Resumidamente Poseidon Eu não acho Eu não gosto De Poseidon Mas as vezes Ele aparece Mas ele já dá Para jogar 3, 3, 3, 1 Então dá 18 livros E o buff dele É prejudicado aqui Mas você pode deixar 3, 3, 3, 2 Para ficar 20 livros Também Ele fica com mais buffs Que ele aplica Nele mesmo Aqui Passivamente Ele já vai poder Ativar todas As suas habilidades Também Dá para você diminuir Talvez Aqui No Para ele não ter Uma das invocações A da mãozinha Mas enfim Eu acho que ficará legal 3, 3, 3, 2 Ou 3, 3, 3, 1 Poseidon 18 ou 20 livros Mas é um personagem Que eu não investiria Todas as outras opções São mais game change O outro aqui também É o Areashic Que perdeu bastante O seu espaço No meta Eu falaria Que daria para jogar Com o Areashic Tipo 3, 1 3, 5 Aqui tem que estar nível 5 Você vai gastar 16 livros Ele vai ficar com dano Bem legal Já que ele aumenta Muito o dano dele aqui Ele dobra o dano dele aqui Praticamente Com esse potencial Aqui no nível 5 Então O Areashic É um personagem Bem OP Mas ele depende muito Do inimigo De aplicar debuff Hoje nós não temos Tantas opções Assim que eu me lembro É a Afrodite Build de gelo E a gente não vê Tanto assim E ele é papel Tem que proteger Então é um pouquinho Mais complicado Quanto a isso Então eu não recomendaria Assim investir nele E assim Um que eu faria Assim Onei Quem que você faria Questão de ter em todas as contas É Shuumi Tá É Shura Sagtapuri Albafka Beleza E também Temos O Cadê O Doku Divino Também É muito OP Que eu não estou achando ele aqui Dessa lista E seria isso E o Shiryu Né Lembrando Dando prioridade Para quem tem volume de habilidade Para quem tem troca limitada Né Porque fica muito mais barato Você investir nesses personagens Muitos aí já estão na pool Tá certo Então Fica ligado E quem que eu não faria tanta questão É interessante Para não faria tanta questão Borboletão O Camus O Camus Só para quem gosta de build Controle Tem um Camus normal Né O clássico Despertado Aí o Camus É uma opção Sim Tá E seria isso Né Das opções aqui Que eu E o Afrodite também Que é bem opcional E depende De você ter Aqueles componentes Sasha Saksapuri E Artemis E Joga Dourado Também Que é um Uma das melhores opções Aí com o Afrodite Mas eu não faria questão Dá para substituir O Afrodite Os outros aqui Tem estratégias mais peculiares Que fica mais difícil Substituir Beleza? E dando corte no vídeo Galera Eu estava pulando Aí o melhor personagem Do jogo Né Então Além de todos Que eu já citei Deixa eu só mudar O final do vídeo Que eu resolvi cortar ele Para nós acrescentarmos Mais dois Dois muito interessantes Que eu esquipei E com certeza Iria haver comentários Cano de Gêmeos Como eu pude esquecer Do Cano de Gêmeos Tá Lembrando que o vídeo Né A primeira parte Eu estava gravando Em live Tá Então fica aí o convite Para quem não acompanha Aí as lives Às vezes rola De gravar vídeo Ao vivo Criar o conteúdo Ao vivo Também Então link na descrição Beleza? E aqui O Cano Ele já começa a rodar Né De preferência Despertado 1451 Tá Ele não vai acumular Tanta determinação Assim Mas ele já começa A acumular A determinação Bem mais fácil Do que se ele não tivesse Sei lá Despertado Tipo 1455 Saca E se ele não tivesse Despertado Ele 1451 Ele consegue mais Determinação Ou seja Ele consegue dar mais Ataques Rapidamente Do que se ele não Tivesse despertar Então cara Delicia O Cano Então você vai gastar 16 livros Com o CR dele também E ele vai ter aquela Possibilidade De ficar atacando Até 3 alvos Que isso aumenta muito O DPS Do Cano Na luta E depois você só vai Upando aí Essa skill Até ficar No nível 5 No nível 5 Então 1451 16 1452 17 1453 19 E por aí vai E aí já passa Dos 20 livros Mas ele 1451 Despertado Já é um personagem Muito OP Vai ficar melhor Do que outros personagens Tudo 5 Fica aí no game Inclusive vai entrar Na próxima lista Que deve sair Na próxima semana Tá certo E outro que entrou Nessa semana Também é o Money Gold Não é o Money Gold Também é um personagem Relativamente barato Dá pra você jogar Com ele Ok E dá pra brincar Com ele 1-1-3-5 Vai gastar aí 13 livros 13 livros Isso mesmo Você vai gastar 13 livros aqui E 10 livros aqui Então é um personagem Relativamente barato Mas eu recomendaria Vocês OPAR Muito aqui Essa skill dele Quanto mais Melhor Né Essa aqui Pra ele causar Mais dano No inimigo E consequentemente Também recuperar Mais vida Do seu time E seria isso Tá 1-4-5 Aí ele vai gastar 16 livros E depois 1-1-5-5 Gastando 20 livros Tá certo Você pode também Optar por deixar Essa habilidade Aqui no nível 4 Só pra ele ganhar Aqui a imunidade A controle Que ele ganha No nível 4 Tá Em resumo Então você poderia fazer Uma build 1-4-3-5 Pro Money Gold Mas eu acredito Que seja mais interessante 1-1-5-5 Pra ele causar Muito mais dano E você vai abrir mão Da imunidade Pra ele ter A possibilidade De causar mais dano E ativar mais cura Essa habilidade Aqui é muito importante Que ele esteja No nível 5 Pra ele ter O limite De 15 acúmulos Ter o tanto De buff Que ele recebe Com os acúmulos E também causar Um dano extra Aqui no final Da rodada Que isso aqui É muito roubado Que isso aqui é muito roubado Também Tá Então ficou aí Eu falei 9 no início Do vídeo Mas vamos aumentar Para 11 personagens Bem interessantes Para ser jogado Aqui no game Tá E todos esses personagens Como disse Não gasta 20 livros A gente consegue Farmar mais de 20 livros Por mês Então é garantido Que você consiga Deixar eles jogáveis Um Pelo menos Aí todo mês Ou invista em um E ainda sobra livro Para deixar algum outro Melhor Que inclusive A próxima lista É aquela lista Que vai sangrar Tá certo Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Então se você ainda Não viu a primeira parte Tá achando que tá faltando Alguém que seria barato Dá uma colada No vídeo anterior Se você já viu Comenta aí O que ficou faltando Nessas duas listas E na próxima semana Vai ter a lista aí Dos que sangram mais Os livros azuis Aí na conta Tá certo Aí a gente vai falar Dos melhores investimentos De upskill Já nessa série De 3 vídeos Que eu compilei Porque os vídeos Estão muito grandes E se eu já tiver Se você já tiver vendo Esse vídeo já Tem sei lá Mais de uma semana postado Talvez eu deixarei O vídeo Né O próximo Já nos cards Fechou Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Se você escolhe de alguma coisa Deixa aí nos comentários Valeu e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho